Hoje eu acordei chorando, sou rico, as polícia tava me maltratando Mano, olha que pesadelo, esses que são racistas que eu tenho é de um travesseiro Não tem um minuto de paz, dia de noite, dia nada é do mais Tem irmãozinho morrendo e eu tô aqui sentindo Eu tô parado, ouvindo as vozes do passado E elas me dizem, cuidado, se correram o bicho beco Se ficaram o bicho conversa, isso era o futebol, o bicho papo é um homem Você me respondia e era cedo, eu sabia que quando a noite chegasse e você se atrasasse Eu acenderia uma vela, seu nome eu colocaria na oração Até que você passasse por essa porta, meu corpo inteiro estaria em amião Histórias, 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 histórias Quanto a gente já ouviu, é sangue, é sangue, é sangue, é sangue, é sangue Pinta no asfalto do Brasil e é preto, é preto, é preto, é ladrão Até quando o estado de alerta vai ficar ligado, temendo esses vacilão Queria dizer pra você, bom dia Queria dizer pra você, bom dia Queria dizer pra você 500 é pra você, bom dia 500 é pra você, bom dia 500 é pra você Reservar pra um pau, fudido um amador Não olhe, não chore, só sinto o horror Discordo esquivado a minha sala Demissora de um tal bandido pastor Incentivam a guerra do preto com o preto Branco jogando ração A chuva que hoje molha eles E é mesmo a enchente que mata o irmão E cê me disse bom dia E era ceder, sabia que a nó tá fora da sinfonia Machuco meu corpo que não desafina Eu peço adeus aos meus ancestrais Que guardem o teu coração E que a próxima vez que você me encontrar Não seja afundado dentro de um caixão Histórias, 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 histórias Quanta gente já ouviu É sangue, é sangue, é sangue, é sangue, é sangue Pitando asfalto do Brasil E é preto, é preto, é preto É ladrão, até quando? O estado de alerta vai ficar ligado Temendo esses vacilão E é preto, e é preto, e é preto É ladrão, até quando? O estado de alerta vai ficar ligado Temendo esses vacilão Repito, repito, repito Por que não? Até quando? O estado de alerta vai ficar ligado Temendo esses vacilão Queria dizer pra você Bom dia 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 Bom dia Queria dizer pra você Bom dia Queria dizer pra você Bom dia Queria dizer pra você Bom dia, criança é pra você Bom dia, criança é pra você